E aí, os caras estão presos no espaço? Porque assim, a gente chegou aqui, e como esse era o assunto que a gente ia trocar, conversar sobre majoritariamente hoje, já começamos ali umas pinceladas, e vocês já me falaram, porque eu fico, putz, cara, tu viu o que é que saiu não sei aonde? Olha como é que tá tratando, porque na real os caras não estão correndo risco de nada. Mas eu disse, vou fazer umas perguntas idiotas. Tá certo. Não existe pergunta idiota, idiota não perguntar. Então vamos ver então. Então vamos ver. Vou te aprovar, né? Vamos pôr a prova isso aí. Seguinte, eu tava assim, meu irmão, já pensou? Os caras da NASA, deu merda. Porque esses malucos foram pra ficar oito dias, e aí acabaram, bom, os caras já estão lá. Intenciados a ficar oito meses, não é? É isso. Beleza. E aí eu fiquei pensando, pô, já pensou? Aí a NASA vai dar aquele comunicado lá, que putz, esse bagulho, ih, deu merda, deu essa merda aí, hein, família? Já pensou que eles, puta, os caras aí não dá pra buscar não, mano. Ih, rapaz. Como é que nós vamos falar pra galera aqui que não dá pra ir buscar, e os malucos tão lá vivão? Vamos falar que dá pra ir buscar. Isso, na verdade, foi um grande problema aí, que a NASA se deparou e ficou três meses, né, Pedrão? Empurrando. Empurrando e discutindo e brigando, né? Pra como ia comunicar. Não, não como ia comunicar, como que ia... Se eles não conseguir, né? É, como que ia resolver esse problema. Tá. Conta aí, Pedrão, explica aí pra galera desde o começo, porque... A Starliner, que é essa espaçonave da Boeing, ela teve muito problema já no passado. Eles tiveram uma... Eles fazem missões de certificação, que a gente chama, missão de teste, que não vai ninguém dentro. E a primeira missão que eles fizeram já deu ruim, já. Ela não chegou na estação espacial. Eles tiveram um problema, eles tiveram que codar lá, programar umas coisas durante o voo. Foi uma loucura mesmo, assim. E aí ela gastou todo o combustível dela antes de conseguir chegar na estação espacial. Porque aí você não pode queimar tudo de uma vez. Tem toda uma mecânica ali pra você poder ganhar altitude e tudo mais. E aí eles conseguiram pousar, beleza. Aí, pouco tempo depois, eles resolveram esses problemas, começaram a achar uns outros problemas de vazamento, de propelente, uma série de coisas. E foi empurrando, 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 empurrando. Aí chegou nesse voo agora, que muita gente já tava assim... Putz, cara, isso aí não tá cheirando bem, né? Assim, não foi uma coisa surpresa, entendeu? Pra quem acompanha, não foi surpresa, sabe? Infelizmente. E aí a cápsula voou, né? O lançamento foi perfeito, o lançamento em si foi tudo certo. É, mas no lançamento já tava com probleminha, né? Mas assim, o lançamento em si... O lançamento em si foi bem, é. Pra quem acompanha, não foi... Tipo, ninguém, vocês não foram pegos de surpresa. Não. Como é que os astronautas foram nessa porra ainda, mané? Porque eles são malucos, cara. Eles são um piloto de teste, cara. É piloto de teste. É uma outra raça. Eu falo que a gente aqui não tem nada... Tipo, não tem consequência, tá ligado? Os caras fazem as coisas... Eles mesmos chegaram a um certo ponto que... Eles ajudaram a desenvolver a cápsula. Eles fizeram parte do desenvolvimento num certo momento ali. Então, eram eles que tinham que ir. E ainda tinha uma coisa que eles... Os próprios astronautas relataram que, em certo momento, os sistemas da espaçonave simplesmente paravam de funcionar. Davam uma tela azul e voltavam tempo depois. E eles mesmos falaram... Não, a gente lança assim mesmo. Esses caras são doidos mesmo. Eles, assim, são muito corajosos. É, até pra falar deles é o... Butch Wilmore, né? E a Sunita Williams. A Sunita Williams, cara, ela nada mais é do que piloto de helicóptero da Marinha Americana, ela era. E era assim, o helicóptero saía da fábrica e entregavam pra ela. Pesta aí o helicóptero, entendeu? Então, é uma galera de um outro nível, entendeu? Não é... Não são normais, não. Os dois não são. Entendi, entendi. Bom, tá. Então, pra vocês, não foi novidade que deu esse ruinzinho aí? Que é que... Foi isso que eu tô te falando, assim. A sensação que eu fiquei foi... Ih, será, mané? Que é mesmo? Então, mas é porque isso aí foi uma novela. Então, como o Pedrão falou, o lançamento foi tudo bem, só que a cápsula em si tinha seus problemas, o tal do vazamento de hélio lá e tal. Ele começou vazando o hélio primeiro, né? Assim, eles lançaram com o vazamento de hélio. Isso eu já sabia. Antes mesmo de lançar, eu já sabia. Só que quando ele chegou em órbita, eu vi que o vazamento era maior do que o esperado. Isso foi um problema, mas não foi o principal problema. Isso foi um dos problemas, né? Porque quando eles chegaram na berola ali... É comum tu... Ah, vamos andar assim mesmo essa porra? Tá vazando um pouquinho. Não, não. Então, porque aí tem uma coisa por trás disso, né? Que era toda a pressão em cima da... Essa história, ela vem de um longo tempo, que é o seguinte. A NASA, ela decide contratar duas empresas para levar a astronauta para o espaço. Uma é a SpaceX e uma é a Boeing. Ela contrata... No mesmo contrato, ela contrata as duas. Começa que o valor que ela pagou para a Boeing é basicamente o dobro... Praticamente o dobro da SpaceX. Da SpaceX. Só que nesse tempo todo, a SpaceX já mandou arredondando 40, né? Não, se for mais de 50 já. 50. 50 astronautas. E a Boeing não conseguiu nada. Mandou dois e não voltou. Dois e não voltou. Então, existia uma pressão muito grande para eles irem. Como disse o Pedrão, os astronautas meio que puxaram para ele ali os dois. Falaram, cara, vamos nisso aí, nós vamos e... Eu digo que só voou por causa deles. Eu também acho. Porque eles queriam muito fazer essa missão mesmo. Porque a quantidade de problema ao longo do tempo foi muito grande. E foi se arrastando e se arrastando. E quando eles chegaram ali na Estação Espacial, na hora de ancorar mesmo, teve motor que falhou, teve sistema que eles tiveram que fazer o acoplamento manual. O que não era o planejado. O manual hoje em dia, antes era manualmente, né? Na área espacial. Hoje é tudo automático. Antes é quando? Na época ainda dos ônibus espaciais. Tá. Aí 2011 para trás. Então, dali para frente, no caso da Dragon, da SpaceX e tudo mais, é tudo automático. A Soyuz também, os dos russos, também já é automática. Isso é para evitar que o cara tenha uma carga de trabalho muito grande. Então, ele só vai pegar se der algum problema. E nesse caso, deu. E aí, quando eles ancoraram na Estação Espacial depois desses problemas, aí começou a aparecer de tudo, cara. Aí vazamento que tinha, que eles encontraram, que eles tiveram que conter os motores. Eles tiveram que ser testados, mas eles não conseguiam reproduzir o cenário aqui na Terra. Depois reproduziram o cenário e descobriram que o problema já estava... É um problema meio óbvio, assim, do ponto de vista de teste, que ninguém entendeu por que não pegaram esse problema antes, entendeu? É como assim, você ligar o motor do carro, deixar ele acelerando um bom tempo, esquentando, e você vai falar, olha aqui, derreteu um negócio aqui no motor. Era um teste tipo isso, entendeu? Entendi. E parece que, isso é uma opinião minha, que negligenciaram mesmo. Na minha opinião, negligenciaram. Mas vamos lá. Antes da gente chegar na parte do que a gente ainda não falou, se os caras estão presos no espaço. É que tem contexto. Eu sei aí. Eu sei. Eu também estou curtindo a vibe do contexto aqui. Mas assim, cadê a grana? Porque a Boeing, que é essa empresa daí, recebeu o dobro da grana da SpaceX, né? Tendo todo esse monte de problema aí, eles são esse tanto mais ineficiente que a SpaceX, porque com o dobro da grana, não consegui fazer uma parada. Cadê essa grana? O que está acontecendo? A Boeing já recebeu esse dinheiro, esses 4,2 bilhões de dólares nesse contrato. O legal que essa pergunta aí, só um parêntese aqui, é a pergunta que foi mais feita durante as conferências de imprensa da NASA. Mas vai lá, continua. Isso aí. E aí sim, foi 4,2 bilhões. Eles não entregaram uma missão completa ainda, tripulada, né? E além desses 4,2 bilhões, a Boeing já tomou 1,6 bilhão de prejuízo. Porque é um contrato a preço fixo. Ou seja, se passar do custo, problema é seu. Aí agora a Boeing está cagando, porque agora já está tomando prejuízo. Colocar dinheiro no bolso. E aí, o interessante é que o CEO da Boeing rodou recentemente. Não, nessa novela. Nessa novela ainda teve isso. O CEO da Boeing trocou de CEO nessa história toda. E trocou o cara que comanda a área de espaço da Boeing e defesa, que é só um dos maiores setores da Boeing de faturamento. Os dois rodaram. Porque, cara, teve uma audiência no Congresso, acho que você chegou a ver, que um, acho que era um senador, se não me engano. Ele falou assim, que eles estavam fazendo uma sabatina com o CEO da Boeing anterior. Cara, mas ele tomou um esculacho tão grande como poucas vezes eu vi numa audiência no governo americano. A ponto de falar assim... Qual foi o tom? Vai, sobre o esporro, qual que era o tema do esporro. Você quer saber o tom? É assim, o senhor ainda está nesse cargo e eu espero de verdade que o senhor renuncie o quanto antes da sua posição. Foi nesse tom, eu não estou zoando, cara. E aí, tanto deu uma semana, duas semanas, o cara foi chutado. Então, a empresa já tinha vários problemas na área de aviação. Entendi. E agora está com problemas na área espacial já faz um tempo, mas é uma empresa que tem muito poder, cara. Tem muito lobby. Isso é um contexto bom da gente falar para o pessoal que não entende. A Boeing é uma empresa queridinha da América. Então, para quem não sabe, a Boeing é muito forte no setor militar. Tem muita coisa que é feita no setor de aviação. Ela tem muito, igual disse o Pedro, muito poder, muito lobby dentro do Congresso americano. E isso aí pesa nessa hora. Por isso que até o congressista lá falou nesse tom com os caras, porque ela está lá dentro. Que é meio o contrário da SpaceX. A SpaceX não tem essa ainda. Melhorou por causa de resultado. Exatamente. Mas ainda não está no nível da Boeing. A Boeing vem de quantos anos aí, tipo, servindo a América? Desde o começo do programa espacial. Desde o começo. Mas assim, as duas estão dando dor de cabeça para a NASA, não estão? O Elon Musk não está enchendo o saco também? Mas aí é um outro papo que a gente fala depois. É a pessoa física e a pessoa jurídica, entendeu? A pessoa física é complicada, a pessoa jurídica vai muito bem. Entendi. É isso que é o negócio. Pois é, o Elon Musk é um cara curioso, né? Tem coisas sobre ele que são interessantes, por um lado. É peculiar, né? É peculiar, né? Peculiar, né? Ele enxerga o mundo de um jeito esquisito, às vezes. Mas o problema que deu foi esse. Quando eles chegaram lá, eles iam ficar oito dias. E aí, chegaram. E para voltar? Vai voltar com a cápsula com o problema? Porque aí tem várias coisas. E se não funcionar o motor? Porque aí, para voltar, na hora que você sai da estação, você tem que fazer várias manobrinhas ali, que você liga esses motorzinhos para ela sair. E aí, tem várias coisas que acontecem até ela chegar num ponto que aí é tipo banguela. Aí gasta. Só que essa operação gasta muito combustível mesmo. E desliga esses motores, tipo, centenas de vezes. E fica dando uns tirinhos, assim. É até bonito de ver. Aí você vai tirando ela. E depois... Aí, antes de entrar na atmosfera, ainda tem uma queima grande, né? Que é a queima de deorbitar. E aí, tem o paraquedas, que tem que funcionar. Essa cápsula da Boeing, até para explicar para o pessoal, né? Todas as cápsulas americanas, elas fazem splashdown. Desde o começo, né? A Mercury... Pouso no mar, né? Mercury, Gemini, Apolo... A Dragon mesmo? A Dragon, a Orion. Todas elas pousam no mar. A gente chama de splashdown. A da Boeing é a única que faz touchdown, que pousa em terra. E aí, para pousar em terra, ela abre umas almofadonas gigantes. Um airbag gigante. Um airbag gigante embaixo. Isso é legal. Isso é bem maneiro. Isso é bem maneiro. É muito legal. Só que o que acontece? Quantas vezes já testaram isso daí? Testaram, não. Funcionou. Isso daí está tranquilo. Eles tiveram um problema no paraquedas no começo. Depois, eles descobriram que tinha fiação e cabo do paraquedas que poderia pegar fogo. Isso foi bem recentemente. Só isso, né? Mas deu tudo certo. Essa parte deu tudo certo. Mas assim, o sentimento entre vocês, que estão... Porque estudam esse assunto, de desconfiança das coisas que vêm da Boeing. Porque assim, é o que eu estou sentindo aqui, meu irmão. Pô, até eu não sei. Tem quem você chama para o programa. Tem uma galera que você chamar aqui. Nossa, rapaz. Daqui a pouco a galera vai xingar a gente aí. As paquitas. Chamou só os fanboys da SpaceX. É que eu chamo... A galera que... É que tem uma galera, principalmente lá fora, é que defende os caras com... A Boeing com unhas e dentes. Tipo, aquela coisa assim, tá... Sabe o meme da menina com a casa pegando fogo? O cara, não, tá tudo bem. Tipo, não, cara, não tá tudo bem. A NASA tirou os caras das... A Boeing das conferências de imprensa, porque os caras estavam, tipo, travestindo toda a história para o lado deles, entendeu? Entendi. A Boeing... Aí eu nunca tinha visto a NASA fazer isso, pelo menos. Tirou os caras da conferência de imprensa várias vezes. Porque eles chegavam lá e davam uma versão que... A NASA não podia, tipo, corroborar. Falava, cara, é isso aí. Entendeu? Não podia. Porque aí, desde que decidiram que eles não iam voltar naqueles oito dias, aí começou a grande novela... Pois é, pois é. Que ela demorou três... Exatamente três meses. Quem decidiu isso aí? A NASA. A NASA. Tá bom. Porque aí começaram. Eles começaram a fazer a tal das conferências de imprensa. Aí chegavam lá e... Era engraçado que era uma, depois a outra falava, não temos novidade, né? É, o cara fazia uma conferência de imprensa... Não temos novidade. Acabou. É porque assim, o que começou a acontecer? Ah, o pessoal da mídia especializada lá de fora começou a cobrar a NASA. Fala, e aí, gente? Os caras estão lá, vocês estão adiando o retorno deles, não falam absolutamente nada. Aham. E aí começou a sair informação de corredor. Rádio peão. Os caras já começando a falar que contrataram o SpaceX para fazer um estudo para ver se conseguia voltar com a espaçonave deles. Ih, esse cara não volta, não. Aí a NASA falou que não era para isso e, no fim das contas, era. E aí chegou uma hora que deram muita pressão. Vários repórteres da área espacial lá de fora deram uma pressão. E aí eles fizeram uma conferência de imprensa para dizer que não tinha nada para falar. Desse jeito. E aí surgiu qual foi a grande dúvida. Foi nessa brincadeira aí que veio o termo de ficou preso, entendeu? Tipo, os caras estão presos lá e aí como vocês vão fazer para tirar ele de lá? E daí que surgiu esse termo aí do preso. Tchau.